É melhor não falar, por diversas questões, diversos motivos, eu acho melhor não falar. O ideal realmente, eu acho que é, eu moro em São Paulo, capital, eu acho que isso basta. Não precisa, não tem necessidade, e até melhor, assim, por inúmeros motivos, realmente eu não falar. O bairro, se eu sou da zona norte, leste, sul ou oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sei lá, tá ligado? Eu sou de São Paulo, capital, eu acho que tá legal, assim. Não, é, São Paulo, capital, eu também sou de São Paulo, capital, né? Eu moro aqui em São Paulo, capital, São Paulo, sabe? Mas o bairro, exatamente, assim, tal, eu prefiro não, não dizer, por uma série de motivos, né, cara? Melhor, assim, por inúmeros motivos, não falar, prefiro. Deixa eu procurar aqui se isso ajudou em alguma coisa, o Barry. Que se isso ajudou em alguma coisa. Tá, isso não ajudou em nada, cara. Ô, Barry. Faz um favor, cara. É, entra, você tá me ouvindo? Primeiro você tá me ouvindo, me responde, me escreve. Pode escrever no chat do grupo mesmo, do, da instância, do inscritos, não tem problema. Só escreve, você tá me ouvindo? Beleza. Você tá ouvindo, é o que interessa, é o que importa. Vamos lá. É, o seguinte. Aperta, entra aí nos, entra nos deeds, né? Apertou Start lá, onde tem o troféu, é o deeds. Entrou em deeds. Depois, clica em Feats, desce tudo das Feats até lá embaixo, clica em Episodes, depois desce a seta duas vezes e clica em Lightning Strike. Vê se você sabe alguma, assim, é que eu já completei algumas, você não sabe quais que eu completei, né? Mas, dê preferência pras Feats de duas estrelas. Ou se tiver alguma feat por aqui, tá ligado? Que você souber, vê se você dá um toque, porque eu não, não sei. Por exemplo, tem uma aqui, ó. É, cadê? Aqui, ó. Chama Two Tickets to Paradox. Ou seja, é, feche ambos os tipos de Speed Force, as rupturas de Speed Force. Aí tem aqui, ó, o primeiro e o segundo, só que eu não sei onde é isso, tá ligado? E ele não, não tá falando o nome da missão, tá ligado? Será que é aqui? Deixa eu ver se é aqui. Mano, fazer Briefing da feat? Ou só se você, tipo, fizer todos e tal. Então, pra que você faz isso? Se você tem que juntar muito, no caso. Ah, é, tem lógica. Não, mas mesmo assim, véi. Por mim, eu faria também. Eu só quero priorizar as feat que dá mais pontos, tá ligado? Tá, fechou um aqui, eu vou... Aguenta aí, Barry, que eu vou olhar se contou ou não alguma coisa. Se mudou algum desses, né? Tá, esse não. Não. Tá, não contou nada. Esse bagulho vermelho não adianta nada, então. Vamos dar uma olhada em outros locais, pra ver se a gente acha... Alguma coisa útil. Pra se fazer. Que tá aqui, mas porra, véi. Feito chato do caralho, as feitas de bosta, tá ligado, véi? Esse bagulho vem merda de se fazer mesmo. Aí não é legal não, porra. Salvei a vida do mano ali de nada, seu desgraçado. Se eu vou abrir... Uma caixa postal mais pra... Ah, quem sabe se o canal ficar... Bem maior e tudo mais, né? Se tiver bastante gente, assim, uma boa galera, quem sabe? É uma possibilidade, Max. É uma possibilidade. Se o canal crescer legal e tal, eu abro uma caixa postal, sim. Por que não? Mas se... Se não, né? Se ele não for grande o suficiente, aí não... Não compensa, né? Voltei. Tava trocando de personagem. Voltei. Voltei. Aonde? Me leva lá, Barry. Se você sabe, me leva lá. O que que você vai fazer? Será que é esse cara aqui? A gente tá... A gente tá em Central City. Tentando... Tentando... Fazer um outfit aqui, mas... É muito confuso porque não fala nada, tá ligado? Tipo assim... Tipo assim, não fala o nome da missão, não me fala nada. É claro, só entra quem tem DLC, né, mano? Por isso que só tá eu e o Barry aqui. É o único cara que eu encontrei... Que tem tempo e tá disposto... Enquanto isso, eu vou tentar... É... Pegar a última parte... A última parte do collection pra mim. Cola aí, Barry, porra, velho. Eu não sei se é aqui, cara, mas... É, que tem que me dizer, né, mano? Aí, fechou. Deixa eu ver se... Aconteceu, se mudou alguma coisa aqui. Cara, é tipo... Essas fit... É bem bosta, tá ligado? Tipo, eu vou... Mano, saca só. Fica escrito assim, ó. É... Feche os dois tipos de rupturas massivas de velocidade. Ele não fala onde. Não fala o quê. Entendeu? Só fala isso. E o pior é que você não acha. Eu tô andando em centro, ou seja, meia hora e não acho. Que estranho. Já tentou, sei lá, remaner, alguma coisa, alguma informação? Não, ainda não. Ah, eu tô... Eu tô em live desde as... Seis horas... Caralho, seis, sete... Nossa, duas horas e meia de live. Não, ainda não. que som? é música famosa? Não sei, na verdade eu não conheço, é que meu ouvinte tá escutando alto aqui Ah, nem, não, não dá, não dá pra ouvir não, não, se fosse música alta mano, ou eu saia ou você saia, porque, né, tipo, ah, entendi, o Barry, quando, pra contar, a gente tem que tá junto, tá ligado? E eu tenho que pelo menos bater em alguém ou fazer alguma coisa, entendeu? Não contou pra mim, justamente porque nós não estávamos juntos, tá ligado? Pra mim não contou por simplesmente que não estávamos juntos, saca? Aí, por esse motivo que ferrou aqui Peguei 73, agora há pouco, nossa, eu tinha uma feat, mano, eu tava tentando achar gente pra fazer, mano, não achar nem a pau, aí, ainda bem que, mano, faz diferença, velho, você ter alguém pra coisar? Ah, faz, né? Com, 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 com DLC, só pra poder completar uns bagulho, pá, né? Eu só fiz coisa do, um negócio, tipo, só que, tipo, eu preciso pegar um collection, tá ligado? Só que ele vem random, documento que você acha, você lembra Ares, e, tipo, já achei uns três, vem, collection, se eu preciso, porém repetido. Aí, ó, completei outra feat do nada, me explica isso, Dante, rapaz, fala pra mim, véi, eu tava batendo no bagulho, eu tô batendo no bagulho, eu nem sei, prime timeline, deixa eu ler isso aqui, aí, eu completei essa que eu falei agora, hein, acabei de, mano, eu tô te falando, tem que achar outra, ó, ok. Mano, quando eu, quando aparecia alguém, eu, o, o, o Peste não tem? O Peste eu acho que é Mulher Maravilha, o, o, o Barry, ainda tá faltando um, tá ligado? Ó, First Massive Speed Force Rupture, pra mim só contou Second, tá ligado? Eu preciso, provavelmente, achar um outro, porque eu só completei uma feat e tem outra pra completar aqui também. Vamos, um, anda, anda diferente, anda pra outro lugar aqui, ó, se você achar, você me chama, tá ligado? Tô com 1.071. Ah, agora sim, hein? Setentinha de leve, só pra dar um grau. Nossa. É, não, 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 não pega, não. Eu também faço isso com, com os meus, eu não pego, a não ser, quer dizer, eu até posso pegar, mas eu, eu tardo o máximo possível, tá ligado? É, eu vou tentar pegar o máximo possível pra mim, só daí fica, não dá problema quando eu for pegar e tal. Ô Dante, o, tem um, um inscrito aqui que ele tá vendo a live, ele perguntou se você tem alguma mania. Se eu tenho alguma mania? É, abriu outra aí, ô, 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 peraí, deixa eu só falar, ô, ô Barry, abriu outra Ruptura. Vamos procurar ela, véi. Fala aí então, responde o cara aí que ele tá te ouvindo. Tenho mania de falar então Daí Não sei se eu soube Quando eu falo alguma coisa Eu falo muito daí E de puxar o R Paraná né mano Já é interior já Não Eu puxo muito o R O pessoal fala que porra Eu já não consigo Eu falo força Por que Ah descobri uma roça Que depois eu te Te ensino uma roça Que pega bastante Esqueci o nome Aquele paradinho colorido Axo Beach Mano Eu vou criar uns outros itens aqui De Axo Beach também cara Mas na prática mano Não Não tem muito mais aqui Tele